Bom dia, vou para a aula de arte, liga aí sua câmera, se organize e vai ligar a câmera. Certo, eu quero todo mundo com a sua câmera ligada. No segundo semestre, a diretora disse que vai chamar, vai botar a câmera ligada e todo mundo de farda. Eu disse a ela que no primeiro semestre não era necessário, mas no segundo, nesse primeiro semestre não era necessário. Mas no segundo, ela vai querer todo mundo de farda e com a câmera ligada. Eu quero todas as câmeras que não ligaram. Mas vai ligar com farda agora ou só depois? A farda é só depois das férias. Tá, eu vou arrumar um lugar aqui também, viu professor? Eu vou ligar a câmera. Tá bom, se organize aí e liga essa câmera. Taís Lani, Maísa, Rian, Everton, essa é Débora, certo? É Yasmin, certo? Eu quero todo mundo aí com as câmeras ligadas, bem agendadinho. Pra Isaac, o Isaac sentadinho no lugar, numa mesa. Eu quero todo mundo sentadinho no seu lugar, sem estar andando, sem estar conversando. Todo mundo quietinho no seu lugar, viu? Aí vamos pra aula de arte, eu vou abrir aqui o livro. Vou abrir aqui o livro de arte. E vou... Perfeição? Oi. Pra gente continuar. É, eu vou dar uma câmera só para pegar, mas tensão. Eu não vou ter que ligar a câmera. Peraí, deixa eu ver quem é. Quem é que tá falando? Maria Carolina. Certo, Maria Carolina. Eu vi que seu celular tava descarregando, que você caiu duas vezes, né? Então, vocês vão pegar a câmera. Eu quero que Ivone ligue, eu quero que Débora ligue, eu quero que a Yasmin ligue, eu quero que o Isaac ligue, certo? Eu quero que, eu quero que, deixa eu ver aqui, Thais Lani, Rian, professor, pode ligar aí a câmera de você. A partir de hoje a câmera tá obrigatória, o item é obrigatório. Liga aí, Yasmin. Vou só pegar aqui o carregador e daqui a pouco eu ligo, viu? Pode ligar. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ok. Oi. Primeira vez que não estava vendo Gabriel. Tu nunca viu Gabriel, não, foi? Ô, meu Deus do céu, eu já vi Gabriel não sei quantas vezes. Gabriel, não. Pois, ele tava na aula passada, ele tava com a câmera aberta, você não viu, não? Meu Deus do céu. É, então tu tava com muita fome mesmo, Viz? Tu tava com muita fome. É Débora? Débora? Bota um quilo de arroz aí, bota um quilo de arroz, um quilo de feijão e bota o celular de lado, na mesa, todo mundo sentadinho. Viu? Vamos aqui, eu tô abrindo aqui o livro, pra gente pegar e fazer as atividades. Eu quero todo mundo sentadinho, quero todo mundo com a câmera ligada, daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu só passar. Tá certo, Gabriel, tô aqui, aí eu vou pegar e vou passar aqui, vou começar a gravação, aula de arte e a gente vai dar continuidade aqui, viu? Deixa eu só passar aqui, cadê o livro? Peraí, viu? Professor! Oi! É, continuidade de ontem. Pronto, Débora, cadê o seu, sua câmera, Débora? Rafael, eu quero com a câmera ligada, eu quero com a Tais Lani, com a câmera ligada, senão eu vou tirar tudo e dar aula, viu? Já tirei uns dois hoje do sétimo ano. Tem que ficar com a câmera ligada, e a partir de hoje é câmera ligada, segundo semestre vai ser câmera ligada e farda, viu? Segundo semestre vai ser câmera ligada e a farda. Eu vou tirar a câmera, mas eu cadê, tá aqui. Certo. É, Berton, Rian, liga a câmera aí, Rian, por favor. Professor, vou tirar aqui, bem, tá abençoado, só para a gente estar aqui contigo, né? Certo, muito bem. Aí, Débora já ligou a câmera. Deixa eu só, deixa eu só compartilhar. Você tá bonita, viu, Débora? Tá linda, tá uma moçona já, olha. Obrigada. Tá linda você, viu? Tá muito bonita. Certo, deixa eu procurar aqui o livro, o livro desapareceu. Estou procurando aqui o livro. Deixa o livro aparecer aqui. Ai, ai. Professor, não tem problema, não tem problema, não tem problema. É, hein? É, hein? Pronto, chegou aqui o livro. Eu quero todo mundo com a camerazinha ligada. Eu vou aqui... Ai, peraí, né? Isso aqui não. Por isso que tá travando. Pronto, já tá aqui... Já tá sendo gravado. Espera só um instante, viu? Eu preciso... Isso aqui. Aí, pra gente continuar, viu? Já vocês coloquem aí. O que são galerias de arte? É a primeira pergunta de hoje. O que são galerias de arte? O que são galerias de arte? Eu quero a câmera da sétimo ano, oitavo ano, nono ano e o restante. Eu quero todo mundo com a câmera ligada a partir de hoje. Todo mundo vai estar com a câmera ligada. Eu não quero ninguém com a câmera desligada a partir de hoje. Segundo semestre, a diretora disse que vai usar a farda. Aí, no segundo semestre, vai ser a farda. Vai ser o uso da farda. Deixa eu só ajeitar aqui. Oi! Vai ser o uso da farda. Pronto, chegou. Tenha calma, eu tô tentando aqui. É porque travou aqui, aí eu tô tentando. Ele tá aparecendo aqui pra mim. Espera. Deixa eu atualizar aqui. Eu tô tentando. Eu tenho uma turma que eu já botei. Foi oitavo ano que eu já botei. O que são galerias de... A primeira que eu sou a resposta. O quê? A pergunta da sétima. É, a primeira pergunta. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê o livro que não aparece, meu Deus? Que são galerias de arte. A resposta. São espaços tradicionalmente... São espaços tradicionalmente... São espaços tradicionalmente dedicados a receber trabalhos de artistas. Ai, faltou eu ligar pra Esté. Esté? João? Pronto. Deixa eu aqui ligar pra eles. São espaços... São espaços tradicionalmente... Tradicionalmente dedicados a receber trabalhos de artistas. Bom dia, João. Espera só um instante. Deixa eu passar o barulho aqui. Chegou. Chegando. Aí, coloque aí. João e Esté. Aula de arte, viu? Aula de arte. Vá. Vai começar a passar agora... No nono ano. A tela vai aparecer. Micaelzinho, tu tá grande também, Luiz. Menino, como ele tá grande, como ele cresceu. Obrigado. Menino. Joãozinho, eu já sabia que ele tava grande. Mas Débora tá muito bonita, viu? E você tá grandão. Tá crescendo demais. Puxa. Como vocês crescem rápido. Aí. Abrem aí as câmeras. Deixa eu aqui. É Sofia. E o aniversário de 15 anos, Sofia? Já tá pensando? Já tô. Peraí, Luiz. Deixa eu voltar aqui. Vai ser de quê? É só a Carolina que vai... É só a Maria Carolina que tá com o celular descarregando e não pode ligar o celular. Mas é a câmera. Eu quero todo mundo com a câmera ligada. Viu, Samanta? Você que chegou agora, liga aí sua câmera. Eu não quero ninguém com a câmera desligada. Quem ficar com a câmera desligada, eu vou tirar da sala. Olha a Evelyn, tá com o cabelo enorme. Samuel, liga a câmera, Samuel. Liga a câmera. Liga a câmera. Mas eu cortei um pouco. Já cortasse um pouco? Peraí. Ela cortou. Eu tenho medo de cortar o meu estado, né? Pronto. Liga a câmera. Taís Lani, liga a câmera. Luiz, Vitor, liga a câmera. E Maísa, liga a câmera. Senão, eu vou tirar tudinho da sala. Aí eu vou pegar e passar o nome pra diretora. Antônio, liga a câmera. E Davi, liga a câmera. Eu quero todo mundo com a câmera ligada. Eu tô aqui observando tudinho. Certo. Eu quero todo mundo com a câmera ligada. João, Vitor. Luiz, Vitor. Luiz, Vitor. Luiz, Vitor. Liga a câmera. Olha aí. A primeira pergunta tá aí, viu? A primeira pergunta tá aí. A pergunta de hoje. Eu vou começar a tirar da sala, viu? Quem não tiver com a câmera ligada, eu vou tirar da sala, viu? Oitavo ano. Já tirei gente do sétimo hoje. E eu vou falar com a mãe. A primeira pergunta é o que são galerias de arte? Já, João e Sté? Aí a resposta. São espaços tradicionalmente dedicados. Certo. São espaços tradicionalmente dedicados. a receber trabalhos de artistas. São espaços tradicionalmente dedicados. A receber trabalhos de artistas. Ponto. Aí ponto continuado. As obras são comercializadas. As obras são comercializadas. As obras são comercializadas. As obras são comercializadas. Vamos lá. Próxima pergunta. Então, como eu disse a vocês, a gente tá vendo agora o grafite, né? Que é uma arte urbana, vai cair na prova. E aí vocês vão estudar por esse questionário aí, certo? O grafite, ela é uma arte urbana. Ele traz uma mensagem. A gente viu a questão da moça. Esqueci o nome dela, Patrícia Lima. Esqueci o nome dela. Seu que, Lima? Eu não lembro o nome dela, não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí, deixa eu lembrar o nome dela. Meu Deus, esqueci o nome da moça. Como é o nome da moça? Meu Deus. Alguém lembra o nome da moça? Ela é uma grafiteira. Esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome dela. Meu Deus. Esse é lá na frente agora. Como é chamado o artista do grafite, certo? Como é chamado o artista do grafite, que é grafiteiro. Eles usam cores fortes e vibrantes, certo? Quais as cores usadas no grafite? Eu disse cores vibrantes. Eu falei sobre o que é lambi-lambi, né? Que é essa arte temporal. Aí eu falei, então, agora sobre as galerias de arte. Para artes, assim, que não sejam mais muito expostas ao público, que é um público selecionado, existem as galerias de arte, né? Que é aquele público que vai para aquele local, já com o objetivo de ver a arte. Ninguém é obrigado a ir numa galeria de arte. Ninguém é obrigado a ver uma peça. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Mas se a gente quiser ver uma peça, a gente vai, paga o ingresso, vai lá e vê e tudo mais. E depois analisa se a peça foi boa, se foi ruim, se estava dentro daquilo que você estava imaginando. Então, e com relação às artes, assim, tipo escultura e tipo quadros, né? Existem as galerias de arte. Eu falei aqui para vocês de Tarsila do Amaral, logo no início do primeiro bimestre. Tarsila do Amaral, ela é uma... Ela foi uma pintora brasileira e ela falou sobre... Ela falou... Estou olhando, viu, Débora, conversando aí, né? Aí ela falou sobre a questão da seca, das cores verde e amarela que tem na bandeira e tudo mais, né? Aí ela era cubista também, viu? Tarsila do Amaral. Então, as obras de qualquer uma, né? A Monalisa, né? Aquela de Leonardo da Vinci, que tem aquele sorrisozinho bem, assim, irônico. Então, elas todas estão expostas em galerias de artes que depois vão para os museus, né? Então, a gente tem que ver sempre, se a gente puder ter a oportunidade de conhecer o museu, conhecer uma obra de arte. Aqui em João Pessoa, nós temos o Museu José Lins do Rego, lá no Espaço Cultural. E só tem as obras de José Lins do Rego. Lá tem a máquina que ele escrevia os livros, certo? Tem a biblioteca dele. Então, nós temos ali no Espaço Cultural o Museu José Lins do Rego. Lá em Recife, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o Museu do Castelo de Brenan. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Eu não. No Castelo de Brenan, ninguém nunca viu falar. Não. O Castelo de Brenan, que todo mundo fala, é um museu. Um museu de espada, de lança, daquele negócio medieval, né? É faca, essas armas brancas, chamadas de facas, é faca, lança, espada. E tem tudo lá, tem uma segurança muito grande, porque lá tem milhões e milhões de reais naquelas obras de arte. Aí, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá, é bem legal. Só não pode estar, tem uma parte lá, assim, que tem uns limites, sabe? Se você não, se você ultrapassar o limite, aí apita lá os negócios. Uau, uau, uau. Aí, porque você, senão eles estão pensando que a pessoa está roubando, sabe? Aí, ele tem um alarme alto, tão alto. Lembra aquele alarme que eu botei aqui da sirene? Vocês não escutaram o alarme da sirene? Pronto, é igualzinho aquele alarme da sirene. Uau, professora. É, aí eles colocam isso. E tem segurança para todo lado lá, porque tem muito diamante, sabe? Nessas espadas, nessas coisas lá de cavaleiro. Aí, tem uns vitrais muito bonitos. Aí, lá é o museu. E lá é uma galeria de arte, porque lá estão expostas esses objetos. Só que não está à venda, né? Então, quando a pessoa for um dia, se você tiver a oportunidade, de conhecer o Museu Castelo de Brenan, o Museu José Língio Rego, né? Porque José Língio Rego foi um grande escritor aqui paraibano. Ele é reconhecido internacionalmente. Aí, ele escreveu sobre o engenho, né? Onde fazia o açúcar. Ele escreveu sobre as enchentes do Rio Paraíba. Ele escreveu sobre o declínio dos engenhos, né? Daquela política da açucareira, dos engenhos. Aqui nessa cidade, a Pilar, por aquelas partes ali, tudo engenho, viu? Até hoje tem engenho lá em areia. Vocês já ouviram falar? Lá em areia tem engenho, lá faz cachaça, lá faz cachaça, faz rapadura, faz açúcar, certo? Quando a gente vai para Natal aqui, passa por uma indústria também de açúcar, né? O açúcar alegre, que é aqui também. Essas plantações de cana de açúcar que nós temos tudinho por aqui, é tudo para fazer açúcar, fazer álcool, fazer cachaça, fazer rapadura, certo? Mas quando está numa... Como está numa... Como está... Como a pessoa... Se a pessoa for numa indústria e for comer rapadura, não é bom aconselhar, não, a comer rapadura nem tomar suco de caldo de cana, viu? Por quê? Eu não gosto de rapadura, viu? Não? Nem a molezinha? Menina do céu, é a primeira vez que eu vejo isso. Aí... Aí tem rapadura, tem sorvete, né? Tem sorvete e rapadura, tem um monte de coisa, né? Aí, lá em Areia, era a cidade que tem grandes escritores também, né? Pedro Américo, tem José Américo de Almeida, eles são grandes escritores e pintores e também fizeram as telas, né? Aquela... O Grito da Independência foi feita por Pedro Américo, que é da cidade de Areia. Aí tem lá a casa dele, né? Tem a casa dele, que virou um museu. Aí, então, essas galerias de arte, elas têm esses... têm esses espaços que estão lá para apresentar os trabalhos dos artistas e para vender a sua obra, né? Para vender a sua obra. Aqui, a galeria de arte bem conhecida é a Usina Cultural Energiza. Vocês já ouviram falar? Eu ouvi falar do que é a maturina, porque é o que eu falo? Da Usina Cultural Energiza. Não. Ali no início da Epitácio. Ali, quando dobra, que a pessoa vem da praia, que vai dobrar ali no finalzinho da Epitácio, que vai para a Praça da Independência. Ali, aquela casa amarela ali, é a Usina Cultural Energiza. Aí, a Usina Cultural Energiza, ela tem essas exposições, essas exposições aí, nessa galeria de obra de arte. Tem música lá. Antes da pandemia, tinha a exposição lá. E quando voltar, aí eles vão abrir as galerias de arte também de lá. Aí, lá tem um auditório, lá tem um simulador de terremoto, certo? Muito legal lá, certo? Aí, lá, além de ser uma galeria de arte, tem uma casa lá preparada para dizer, né? Quanto a pessoa gasta de energia, né? Gasta de energia com a televisão, com ferro, com micro-ondas. Aí, antes disso, aí tem o terremoto, né? Lá tem uma máquina de fazer terremoto. Hein, Sofia? Tu não queria um dia passar por um terremoto, não era? Está com a companhia do meu trabalho, agora do que, olha, pode deixar o terremoto. Pois é, aí lá na Energiza, você depois, quando ela abrir, você chama sua mãe e seu pai, aí agenda lá um horáriozinho, aí no fim de semana, é de graça, aí vocês vão lá e... vão lá, você e sua família, e a primeira coisa que passa é pelo terremoto, viu? Mas eu não vou dizer os detalhes, não, senão dou spoiler, está certo? Ah, então é isso. Aí as galerias lá, é um local de galeria de arte, o espaço cultural é outro, certo? Tem várias galerias de arte aqui em João Pessoa, né? Eu não posso citar todas, porque são muitas. Aí, como eu disse a vocês, lá em São Paulo tem o MASP, tem o Museu de Arte Moderna, aí o Museu, o MASP lá, né? O Museu de São Paulo, é uma galeria de arte, tem muitas obras bonitas, tem, então, o Louvre, que é um museu, que tem galerias de obras de arte, que tem a Monalisa, certo? E outras coisas... E até agora... Isso, fica lá na França, em Paris, certo? Aí a gente vai fazer mais essas duas perguntinhas, aí vocês já podem fazer, quem já está vendo a tela, aí eu vou falar... Você poderia me dizer, que a gente tem algum museu? Tem, eu não acabei de dizer, o Museu José Língio do Rego, no Espaço Cultural, deixa eu ver o outro museu. Tem outro museu. Mas eu não lembro, eu não lembro agora do outro museu, mas tem o Museu José Língio do Rego, que tem as obras todinhas do José Língio do Rego. É o quê, Davi? Eu tenho que contar com a pergunta, né? É. A pergunta é, o que é arte urbana? João e Esté, o que é arte urbana? E a resposta, aí depois você faz a outra, e aí bota a resposta. O que é arte urbana? O que é arte urbana? Pronto, professor. São manifestações artísticas, são manifestações artísticas, são manifestações artísticas, em espaços públicos, em espaços públicos, em espaços públicos, em espaços públicos. O próximo, vamos lá? Podemos ir, ou Esté e João? Não, não é, não. Aí, vou só repetir, são manifestações artísticas, desenvolvidas em espaços públicos, ponto. A próxima pergunta, como também é chamada a arte urbana? Como também é chamada a arte urbana? Como também é chamada a arte urbana? Deixa eu ver aqui quem não abriu a câmera. Certo. Esté e Estela, organiza aí para abrir a câmera, viu? Rian, por que você não abriu a câmera? Deixa eu ver aqui quem não abriu mais a câmera. Wendy Kelly, eu quero a câmera aberta, Wendy Kelly. Eu quero a câmera aberta. A câmera está aberta, professor. Aí é, não apareceu aqui não, desculpa, viu? Agora apareceu. Antoniel, eu quero a câmera aberta, Antoniel. Wendy Kelly, eu quero a câmera aberta. É, mas você já deve entrar com a câmera aberta. Já falei na aula passada. E no segundo semestre vai ser com a farda. Esté e Estela? Cadê a sua câmera? É, Rafael. Então, o Castelo de Brenan e tudo mais. Certo? Rian, cadê você, Rian? Professor? Oi. Oi, Everton. Esté e Estela estava perguntando se pode colocar só como era no caderno. Pá, só. Era isso, era? Eu pensei que era botar no caderno o exercício. Professor, qual é? Pode, é só para botar, é só para botar no caderno aí, não precisa mostrar isso. Pronto, olha aí. Vai dar que a gente já está quase encerrando. Oi? João e Esté, já terminaram a pergunta, como também é chamada arte urbana? Você responde aí, street art. Street art. Street, S-T-R-E-T, arte, sem o E. Pronto? Pronto, amanhã eu quero a tradução dos livrinhos de inglês. Amanhã tem questionário de geografia, certo? Oi, qual é a dúvida? Professor, a gente quer fazer tradição. Ótimo. Aí, posta lá no Google Sala de Aula, que amanhã eu vou tirar uma aula para ver as três tradições. Tem nada não, compre outro caderno, já compra aí outro caderno, para quando for o segundo semestre, você já usar também, porque a gente vai usar muito. Ivone, teu cabelo está bonito, é grande teu cabelo, viz? Menina, o que é que está enorme? Olha! Vamos lá! Um, dois, vim, tchau! Boa aula, bom dia! Tchau! Tchau, professor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, até amanhã! Tchau! Ok? João?